Livros Certa manhã ao acordar o Samuel deu por si na cama transformado num gigantesco hipopótamo Estava deitado de barriga para baixo Abriu os olhos, piscou as narinas e viu a ponta de um focinho Não estava a sonhar Aquele era o seu quarto sem dúvida, mas agora parecia um pântano Pelo chão flutuavam alguns brinquedos Samuel, estás bem? Abra a porta, anda, pediu a mãe Não teria ela medo de um hipopótamo? Um animal tão robusto, com os dentes tão afiados Uma boca tão grande e um tão grande talento para esmagar brinquedos e ficar entalado em janelas? É o que vais descobrir em Tão, Tão Grande Um livro de Catarina Sobral, da Orfeu Mini Boas leituras Boas leituras Boas leituras Boas leituras Boas leituras Boas leituras